Música Olá Bahia, seja bem-vindo ao nosso Bahia Motor. Bom sabadão para você que está em casa, ligado na tela da TVE. Até véspera de dia dos pais, o nosso Bahia Motor está chegando com muitas novidades do mundo automobilístico para você. Olha, você que está em casa pode participar com a gente através das redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e muito mais. Procura lá, programa Bahia Motor. Aproveita e me segue também, Léo Bala, oficial no Instagram. Sabe o que vai ter no Bahia Motor de hoje? Não? Está curioso para saber? Eu também. Então roda aí. Música Ford comemora 35 anos do Scorch no Brasil. Scania anuncia a chegada da nova geração de caminhões. Volvo inicia a pré-venda do Volvo XC60 Diesel no Brasil. Copa Trolley no sul do país. E o Mitsubishi Motorsportes em Maceió, no Nordeste. O Bahia Motor já está no ar. E para começar, nós vamos relembrar um carro que marcou época. Pois é, nos anos 80, gente. Lembra do Scorch? Acompanhe com a gente essa super reportagem que está deixando aquele gostinho de saudade. O Ford Scorch, carro que foi objeto de desejo dos jovens nos anos 80, completou 35 anos de lançamento no Brasil. Além da carroceria inovadora de dois volumes e meio, com frente em cunha, faróis retangulares, janelas amplas e traseira curta, ele se destacava pela agilidade e economia, e ficou famoso principalmente na versão esportiva XR3, que oferecia a opção conversível. Lançado no Brasil em 1983, o Scorch foi o primeiro carro mundial da Ford e marcou o surgimento dessa tendência, que buscava o compartilhamento de projetos e componentes para reduzir custos. Durante os 20 anos que foi produzido, ele trouxe seguidas inovações para o mercado. Quando chegou ao Brasil, o Scorch já estava na terceira geração na Europa, onde fez grande sucesso, equipado com motor transversal, tração dianteira e suspensão independente nas quatro rodas, calibrada para o mercado brasileiro, e tinha um tamanho compacto de 3,97 metros. Na época em que ainda não havia motores flex, o Scorch oferecia as versões a álcool ou gasolina, modelos 1.3 e 1.6. O desempenho econômico, a direção leve e agradável e a ampla visibilidade, além do baixo nível de ruído e o acabamento interno, eram outros pontos elogiados no carro. O Scorch foi o primeiro carro brasileiro a oferecer simultaneamente a opção de duas ou quatro portas, e tinha três versões de acabamento, básica, L e GL. A versão guia de luxo chegou depois com vidros e travas elétricas, vidros com efeito dourado, limpiador de para-brisa ajustável, indicadores de desgaste do freio, além do nível de combustível, óleo e líquido de arrefecimento. A versão esportiva XR3 surgiu no mesmo ano e se tornou o ícone da linha, com quatro faróis auxiliares, aerofólio traseiro, teto solar, rodas de 14 polegadas e pneus de perfil baixo, que foi outra novidade em carros nacionais. O motor 1.6 com calibração especial oferecia 10 cavalos a mais de potência. A versão Scorch XR3 conversível chegou em 1985 e tornou-se o sonho de consumo da época. Em 1993, o Scorch chegou à segunda geração, com uma carroceria maior, totalmente nova e interior modernizado. O XR3 recebeu o motor 2.0 com injeção eletrônica e a carroceria antiga continuou a ser produzida na versão hobby. Para o segmento de carros populares, com motor 1.6, depois trocado pelo 1.0. Em 2000, o Scorch ganhou a opção do motor Zetec Rocan 1.6 nacional, até o encerramento da produção em 2003. Atualmente, a Ford usa o nome Scorch em um sedã médio produzido na China, que não guarda nenhum parentesco com o antigo modelo, mas também faz muito sucesso. Galera, tem novidade na Honda e o Rodrigo Leite, que é representante da montadora, esteve aqui na Bahia para os lançamentos do novo CR-V e também o Civic SI. E nós batemos um papo com ele. Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou da Honda Automóveis e a gente está aqui em Salvador apresentando o novo Honda CR-V, toda a segurança, todo o conforto e a tecnologia. O novo Civic SI é um esportivo de verdade, é um modelo que traz diversos equipamentos focados na performance, como uma transmissão manual muito precisa, um motor turbo de 208 cavalos e um design realmente diferenciado. Já o Honda CR-V é um carro que traz um amplo espaço interno, muitos equipamentos de conforto e de comodidade e também é o primeiro CR-V da história que traz o motor turbo com 190 cavalos. São dois modelos que a Honda traz para o mercado, realmente para oferecer mais sofisticação para os consumidores, para oferecer também um novo nível de equipamento e um novo nível de produto. O novo CR-V, ele é um carro que chega para o mercado, ele foi lançado para o mercado em março e a previsão da Honda é de comercializar 500 unidades nesse ano. Já o Civic SI é um produto mais exclusivo, focado por um consumidor bem entusiasta, que busca um carro esportivo, então a Honda tem a previsão de trazer 60 unidades do carro até o final do ano. Galera, está na hora de uma matéria super especial para você que está ligado aí no Bahia Motor. Olha só o que vem por aí. A nova Volkswagen segue em ritmo acelerado no mercado brasileiro e uma boa prova disso é a velocidade com que avança na maior ofensiva de produtos de sua história, com 20 lançamentos até 2020. Agora, a surpresa vem da linha 2019 dos modelos Gol e Voyage, que agregam o câmbio automático de seis marchas à oferta da gama. A novidade representa uma verdadeira ruptura, já que é a primeira vez na história que ambos contam com esse tipo de transmissão. Entre as principais características da transmissão que equipa o Gol e o Voyage 2019 estão a troca de marchas rápida, a suavidade nas arrancadas, o elevado nível de conforto e a boa eficiência energética. Projetado para carros com motores transversais, o câmbio conta com o bloqueio do conversor de torque em diversas condições de uso, o que auxilia na redução de consumo de combustível. As relações de marcha e de diferencial são específicas, especialmente definidas para essa aplicação. As trocas podem ser feitas também pelo modo manual sequencial Tiptronic, seja pela alavanca de câmbio ou pelas aletas atrás do volante. E o condutor ainda pode optar pelo acionamento esportivo, disponível na posição S, que altera os momentos das trocas de marchas para rotações mais elevadas, garantindo a aceleração mais rápida e um comportamento mais dinâmico. Tanto no Gol quanto no Voyage, o câmbio automático de seis marchas está associado ao motor 1.6 MSI, mesmo que equipa Polo e Virtus na versão MSI, e que gera até 120 cavalos de potência com etanol. Com esse motor, o Gol acelera de 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos, e atinge 185 km por hora de velocidade máxima abastecido com etanol. O Voyage, com o mesmo conjunto, acelera de 0 a 100 km por hora em 10,2 segundos, e atinge 190 km por hora de velocidade máxima. Além do conjunto mecânico, Gol e Voyage 2019 também trazem novidades em termos de design. Repare que o capô está mais elevado do que nos modelos anteriores, com duas linhas que se conectam aos faróis maiores. O conjunto óptico é caracterizado pelo formato retangular e o recorte diferenciado do capô. O para-choque traz entradas de ar na parte inferior e linhas geométricas bem definidas e de aspecto esportivo, enquanto os faróis de neblina de formato trapezoidal são envolvidos por uma moldura preta. Para arrematar, logo acima deles está uma linha bem vincada, que dá mais força ao visual frontal em ambos os modelos. O interior dos modelos Gol e Voyage é marcado pelo painel, que segue o padrão de orientação horizontal, e que ainda ganha destaque nas cores e grafismos derivados da aplicação da tecnologia em Mode Decoration. Produzidas na fábrica da Volkswagen em Taubaté, interior de São Paulo, as novas configurações com transmissão automática chegam para reforçar o time de automáticos da Volkswagen e ampliar sua presença neste segmento. Assim, permite a marca atender melhor as mais diversas demandas de mercado, que vão desde clientes em busca de conforto e uma ótima relação custo-benefício, até frotistas e pessoas com deficiência. A linha 2019 dos modelos Gol e Voyage chega em versão única de acabamento, seguindo a simplificação da oferta de versões que vem sendo aplicada pela Volkswagen. Vamos falar de novidade, porque a Volvo está trazendo o XC60 versão diesel. Pois é, está chegando no mercado e você confere agora. A Volvo Cars prepara muitas novidades para a sua linha 2019 no mercado brasileiro. Depois de lançar a versão de entrada do XC40 T4, a fabricante sueca inicia a pré-venda do XC60 D5, que introduz na gama do utilitário esportivo mais vendido da história da marca, a motorização a diesel de 235 HP. Com previsão de chegada ao Brasil para o início de setembro, o modelo terá suas versões de acabamento D5 Momentum e D5 Scription, além da ótima potência do compacto motor de 2 litros, 4 cilindros e turbo, o propulsor Drive-E, que produz um bom torque, garantindo força e robustez, contração AWD e ainda o câmbio Geatronic de 8 velocidades. O conjunto oferece ainda ao consumidor dirigibilidade refinada e alto desempenho com economia de combustível. Com a chegada das novas versões, a Volvo deverá reforçar a venda crescente do modelo, que nos primeiros sete meses do ano apresentou alta de 23,5% em relação ao mesmo período de 2017. Entre janeiro e julho de 2018, o SUV Premium acumula 1.567 unidades vendidas, além da já reconhecida sofisticação, do luxo e da segurança, o XC60 oferece outras três versões equipadas com motor T5 de 254 HP, todas comercializadas já como linha 2019. E a nova geração de caminhões Scania chega ao Brasil dois anos depois de ser lançada. Pois é, lançada em 2016, chegou ao Brasil agora em 2018. Vamos ver o que é que tem de novidade. A Scania anuncia a chegada da nova geração de caminhões aos mercados da América Latina, resultado do maior investimento da história da empresa. A marca está oferecendo ao mercado um portfólio de soluções sem precedentes. É um novo caminhão que vem embarcado com uma nova forma de pensar o transporte e com a plataforma preparada para o presente e para o futuro. lançada na Europa em agosto de 2016, a nova geração Scania é o resultado de dez anos de desenvolvimento e investimentos ao redor de 2 bilhões de euros. A nova geração de caminhões foi projetada e planejada para atender necessidades específicas dos clientes por aplicação. O lançamento é uma combinação de solução em transporte. A Scania somou as características das novas cabines, tecnologias inovadoras, serviços e uma força de vendas preparadas para apoiar esse modelo de negócio. A nova geração Scania redefine o termo premium dentro da indústria de veículos comerciais na América Latina. Os veículos são ainda mais seguros, confortáveis e com maior eficiência energética. Elementos como a aerodinâmica e espaço interno da cabine foram pensados em cada detalhe, resultando em um consumo de combustível até 12% menor. A nova geração Scania se diferencia ao comprovar que a rentabilidade e sustentabilidade não se opõem ao contrário. A nova geração Scania é um consumo de combustível até 12% menor. A nova geração Scania é um consumo de combustível até 12% menor. E a Copa Trolley animou, adrenalizou o sul do país. E você confere agora aqui com a gente. A terceira etapa da Copa Trolley A terceira etapa da Copa Trolley foi realizada em Piracicaba, interior paulista, com recorde de carros no grid e uma chuva inesperada que alterou para melhor as condições do rali. Após cerca de três meses de seca e poeira, as águas voltaram à região e deram um tempero especial para as mais de 130 duplas que colocaram seus Trolley T4 na trilha, gerando muita lama e diversão. A penúltima etapa da Copa Trolley é sul e sudeste 2018 foi bastante elogiada pelos participantes. Como a prova havia sido programada para a pista seca e a chuva chegou sem ser esperada, foi preciso adaptar alguns pontos e reduzir a velocidade para garantir a segurança. O resultado é que o terreno ficou muito mais interessante para a prática do off-road. Hamilton Medeiros e Marcos Pasten, de Curitiba, levantaram a taça na categoria Master e o piloto assumiu a vice-liderança da classificação geral, aumentando a expectativa para a etapa final, que será realizada no mês que vem em São José, Santa Catarina. Leandro Menarin e Adriana Michele, de Castro, Paraná, venceram na graduados e, mesmo sem terem participado da primeira etapa, agora estão em quarto lugar no quadro geral. Com a vitória na categoria Turismo, a dupla, formada por Juliano Meire e Rafael Benavides, de Sorocaba, São Paulo, também assumiu a ponta na classificação geral. Na categoria Expedition, que teve o maior grid da etapa, com mais de 50 inscritos, Ricardo Mardegã e Rodrigo Lima, de Amparo, São Paulo, foram os vencedores. Praia, sol, belas paisagens, tudo isso animou o Rally Mitsubishi Motorsports. Pois é, moçada, você que está em casa vai acompanhar todas as aventuras, as adrenalinas dos pilotos, isso lá em Maceió. Vamos lá, roda com a gente aí! Logo no começo da manhã, o sol brilhava forte sobre o mar e já revelava o que viria a seguir. Um dia propício para o Rally. Com a largada à beira-mar, o Mitsubishi Motorsports fez uma prova de muitas belezas naturais e trilhas repletas de belas paisagens na quarta etapa do ano. Os participantes percorreram trechos inéditos rumo ao litoral norte do estado. O percurso passou por antigas e históricas fazendas da época de Floriano Peixoto, que nasceu na região e percorreu trilhas com reflorestamentos, coqueiros e um piso predominante de pissarra com areia. As famílias dominaram o pódio do Mitsubishi Motorsports. Na Master, vitória de pai e filho, Aristóteles Filho e Aristóteles Neto, de Fortaleza, Ceará, subiram ao lugar mais alto do pódio. Já na Graduados, os irmãos paulistas Bruno e Vitor Berti e Imael desbancaram os donos da casa e conquistaram a vitória. Foi a segunda vez que eles correram no Nordeste. O pódio da Turismo ficou com Ronaldo Regis e Ednaldo Torres, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Para a dupla, a prova foi muito boa, com terrenos diversos e muita navegação. Já na Turismo Light, José de Luna e o Hilton Albuquerque, de Garanhuns, Pernambuco, comemoraram a segunda vitória consecutiva. Já que também venceram a etapa de Gravatar, Pernambuco, Para os campeões, agora falta só Salvador para completar a temporada. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será junto com a largada do Rali dos Sertões, na cidade de Goiânia. A prova será realizada no próximo final de semana. Música 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 Moçado Bahia Motor vai ficando por aqui Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser Com muito mais informação do mundo automobilístico pra você E olha, continua seguindo as redes sociais do Bahia Motor Programa Bahia Motor no Youtube, Twitter, Facebook, Instagram Se você perdeu alguma matéria, você pode assistir a gente sim Logo depois no Youtube e também no Facebook Um grande beijo a todos, fiquem com Deus Feliz Dia dos Pais E até semana que vem, se Deus quiser Tchau Bahia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho